Espírito Santo, oh Paisinho amado, querido, por quê? Porque Deus não habita em tempos feitos por homens, Deus habita em tempos que Ele mesmo fez, como a Patrícia abriu aqui essa reunião, fomos feitos pelas mãos do Senhor, é aí que o Espírito Santo deseja habitar, é aí que o Espírito Santo deseja trabalhar. O Espírito Santo também nos consola, João 14,16, e eu rogaria ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito Santo, Ele nos conduz e Ele nos consola até a mais profunda dor. E eu quero que você pense comigo nessa tarde, quantas vezes nós procuramos o consolo em homens, quantas vezes nós esperamos que as pessoas nos consolam, quantas vezes nós esperamos que as pessoas nos dêem uma palavra que vai poder mudar a nossa história. Mas o verdadeiro consolo não está em homens, Deus pode usar, sim, Deus pode usar, mas o verdadeiro consolo vem do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus não deseja, Deus não deseja que nós tropecemos nas coisas, Ele deseja nos guiar em toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo precisa ser tão vivo dentro de nós, vocês estão me entendendo? Porque quando nós não percebemos o Espírito Santo atuando dentro de nós, nós podemos facilmente ser enganados por palavras que não são de Deus. E quando nós nos damos por si, já caímos, já falhamos, já erramos. Por isso o Espírito Santo de Deus precisa estar dentro de nós, por isso Deus proveu o Seu Espírito. O Espírito Santo intercede por nós, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, congemidos e inespremíveis. Romanos 8, 26. Ele é o Espírito da oração e da intercessão. Às vezes, tudo que nós temos para orar em frente de Deus são lágrimas, não é mesmo? Às vezes, as circunstâncias nos afligem tanto que ao dobrarmos os nossos joelhos, não saem palavras da nossa boca. Só é apenas gemidos. Mas o Espírito Santo contempla a nossa oração. Aleluia! 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 Aleluia, esse poder, meu amado e minha amada, faz com que a gente salte muralhas, aleluia, esse poder faz com que quando a gente olhe para uma enfermidade, não nos faça prostrar diante da enfermidade, esse poder faz com que quando a gente olhe para um problema físico, financeiro, familiar, nós não nos prostramos diante dessa circunstância, o poder de Deus nos levanta, nos coloca de pé, aleluia, Ele abre caminho no deserto, Ele faz coisas extraordinárias, é esse o poder do Espírito Santo de Deus, que opere nós, aleluia, nós não estamos sozinhos, aleluia, nós não estamos sozinhos, Há o poder, há o poder sobrenatural, que vem através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, não é a nossa força, é no poder do Espírito Santo de Deus que recebemos resposta, Glória a Deus, aleluia, todos subimos aqui para cantar, para pregar, para fazer qualquer outra coisa, evangelizar, ir para o nosso local de trabalho, nós podemos ir no poder do Espírito Santo de Deus, Amém, e isso, amada igreja, isso muda nossa história, palavra diz que não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Jesus, nós cooperamos, Neste reino Mas não existe uma cooperação Sem a ação do Espírito Santo De Deus na nossa vida Para todas as coisas O Espírito Santo Está conosco Para nos auxiliar em todas as nossas Fraquezas Quando você tiver um problema Tiver uma dificuldade E você vai pensar assim Nossa, não é um grande problema Para colocar diante de Deus Lembre-se, para Deus não existem problemas grandes Todos os problemas para Deus São pequenos Como é que eu consigo acreditar Que Deus pode fazer? É na força do Espírito Santo de Deus É neste poder que vai Movendo o meu coração Que vai ativando a fé dentro de mim A ponto de eu não desistir Aleluia Meus amados, eu não sei qual é o problema Que porventura vocês podem estar passando Nesta tarde Você que me ouve Você que nos assiste nesta tarde Não sei qual é o problema Mas eu tenho convicção plena Que esse Espírito Santo de Deus Que está dentro de nós E que está entre nós Tem poder para fazer obras extraordinárias Através do nome de Jesus Amém? Eu quero orar com vocês nesta tarde Quero que vocês se coloquem de pé na presença do Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Antes de nós orarmos Pátio, vamos cantar mais uma canção Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor Glória a Deus 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 Nós vamos orar agora neste momento Você que preencheu seu pedido de oração Quiser colocar aqui na urna Glória a Deus 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 Em o nome de Jesus Nós contamos as pessoas Senhor Que estão enfermas nessa tarde Pessoas a Deus que estão com problemas De saúde Dentro alto da cabeça planta dos pés Nós oramos agora E ordenamos em o nome de Jesus Que essas enfermidades saiam agora Na autoridade Que há no nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Nós queremos declarar a cura divina Quantas pessoas Que estamos vendo agora Senhor Que estão morando conosco agora Do enfermidades Com problemas no seu corpo Pessoas que já desistiram Até de se tratar a Deus Senhor a tua palavra diz Que em teu nome nós oraríamos E os enfermos seriam curados Nós liberamos Uma palavra de cura agora Sobre essas pessoas Em nome de Jesus Que haja cura divina agora No poderoso nome de Jesus Nós oramos também Senhor por aqueles que estão Com problemas financeiros Oh Pai Pessoas que estão Desempregadas Oh Senhor Quantas pessoas Teriam procuradas Senhor Tem aberto o coração Com essa aflição Oh Deus Deus em nome de Jesus Em nome de Jesus Entra com provisão Oh Pai Abre as portas do emprego Para os teus filhos Senhor Em nome de Jesus Oramos pela família Oramos pela família Senhor Pessoas que estão Com problemas Senhor Nos teus lares Famílias Oh Deus Com problemas Sejam lidas Com outros tipos de problemas Senhor Em nome de Jesus Alcança os lares Nesta tarde Oh Pai Que haja cura Que haja restauração Que haja libertação Senhor Nós cremos Pai Nós cremos Oh Senhor Que quando nós oramos A tua palavra Entra nos corações E ela transforma Vidas Oh Pai Em nome de Jesus Pai Nós queremos Nesta tarde Declarar a vitória Senhor Sobre cada lar Aqui representado Senhor Por esses pedidos De oração Por esses irmãos Que estão na igreja Pai Por esses irmãos Que nos assistem Nesta tarde Queremos declarar A vitória Senhor Que eles sejam Cheios do Que é o Espírito Santo O Espírito Santo Que guia Que consola O Espírito Santo Que intercede O Espírito Santo Que convence O Espírito Santo Que enche De poder Em nome de Jesus Oh Pai Que a tua palavra Se torne viva Senhor No coração De cada um de nós No poderoso Nome de Jesus Assim nós oramos E nós agradecemos Amém E amém Senhor Amém Mas é uma Para uma salva De palmas Ao nosso Deus Amém 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 Glória a Deus Aleluia Senhor Se faz presente Amém Amém Não esqueça Daquilo que foi falado Aqui nesta tarde Amém O Espírito Santo Foi nos dado Não para guardarmos Como bonequinho Como amuleto Não O Espírito Santo Foi nos dado Para que nós possamos Vencer Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amados Nós temos agora Os nossos próximos cultos Que vai ser domingo Domingo às 8 da manhã Às 5 da tarde Às 7 da noite Então eu quero pedir A todos aqui Acho que vocês já sabem Mas relembrando Para não esquecerem Fazer um agendamento Para o culto Tem o pessoal do louvor Também Quem estiver ministrando Os diáconos Por quê? Porque nós temos um limite Limite de culto presencial Então para nós Não ultrapassarmos o limite Porque pela fé Vai encher Amém Amém Pessoas que sejam saudáveis Que não estejam com nenhum problema De saúde Usando máscara Nós temos aqui o álcool gel Estamos respeitando o distanciamento A igreja está aberta Para juntos Nós louvámos Adorámos O nome do Senhor Amém Vamos encerrar essa reunião Então Paisinho amado Querido Em nome de Jesus Nesta tarde Nós queremos Te agradecer Agradecer Pela Tua doce presença Agradecer Senhor Porque quando Tu nos toca Senhor A nossa vida se forma diferente Amém E eu tenho nesta tarde Certeza Pai Que nesta tarde Há algo especial Tu moveste os nossos corações A entendermos Senhor Que Tu nos deste o Espírito Santo Tu nos proveu o Espírito Santo E esta provisão Senhor É para que nós possamos viver A cada dia Na Tua presença Vencendo 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 Porque em Ti Nós nos tornamos Mais do que vencedores Agora Senhor Leva-nos em paz Guardados Protegidos pelas Tuas mãos de poder Que nós possamos ter Esta quarta-feira abençoada Final de semana Abençoado Em Tua presença Em nome de Jesus Amém Que o grande amor de Deus Pai A graça de Deus Filho E a mais doce Minha palavra comunhão Do Seu doce Espírito Seja sobre nós Hoje e sempre Amém